Fala pessoal, estamos de volta em mais um vídeo. E aí gente? Hoje nós vamos continuar falando sobre um tema muito importante que é o noivado. Passos importantes para você se preparar para o seu casamento. Precisamos estar prontos para esse momento. Amém? Será que tem alguém pronto aí, meu Deus? Será que tem alguém esperando para casar? Hoje nós vamos te dar um passo a passo muito importante para você utilizar na sua vida durante o seu noivado e se preparar para a próxima fase que nós esperamos, obviamente, que se transforme em casamento. E queremos bolo. Amém? Manda o bolo para cá. Vou te dar o endereço do Cape Cod Massachup. Entendeu? Aí você manda para a gente que a gente come o bolo com vocês. Ok? Primeira coisa que você precisa saber e colocar em prática durante o seu noivado, gente, é você entender que noivado é coisa séria. Ok? Noivado é coisa séria. Ué, mas o namoro não é? É também. Mas o que eu estou dizendo é que está ficando ainda mais sério. É quando você... Porque, na verdade, quando você entra num noivado, você está... Na verdade, você já pediu a mão da pessoa em casamento. Então, o noivado é aquela fase ali que você se prepara para casar. Mas a coisa já ficou bem mais séria do que um simples namoro. Onde você está conhecendo... Hum, não sei, está vendo? Estou gostando, mas não sei. Sabe? Agora, quando você tem aquela confirmação, a coisa fica séria. E aí, meu irmão, começa-se dentro do noivado a tratar-se de assuntos mais sérios, a se tomar decisões mais sérias. Então, eu queria que você entendesse isso em primeiro lugar. Noivado é coisa séria. Se eu pudesse falar, eu diria, ó... Acabou a brincadeira, ok? Acabou a brincadeira. Não a brincadeira no relacionamento. O relacionamento tem que ser divertido. Mas acabou a brincadeira no sentido de que, olha... Agora não tem espaço para tanta brincadeira, para tanto talvez, será. Agora a coisa fica um pouco mais séria. Então, a gente entende que também as atitudes, as decisões, as palavras, o comportamento... Precisa entrar nesse nível, porque noivado é coisa séria. Outra coisa também, bem importante, é buscar um aconselhamento pré-nupcial. Você pode buscar os seus pastores, os seus líderes, dependendo do tamanho da sua igreja. O líder mais próximo seu, pastores. E pedir um aconselhamento. Muitos de nós usamos alguns livros, materiais, para que possa ajudar você nesse momento. E eu gostaria também de ressaltar aqui, que uma pesquisa feita em 2018, um a cada três casamentos se desfazem e acabam em divórcio em 2018. Sendo que, no meio cristão, um a cada quatro casamentos acabam em divórcio. Está muito próxima essa estatística, infelizmente. Porém, nós podemos ver que no meio evangélico, ainda assim, nós temos um número menor de divórcio. E eu creio que seja baseado nesses aconselhamentos. Então, se você pode, procure os seus líderes e peça um aconselhamento. Cada igreja tem o seu padrão, dois meses, três meses, seis meses. O que nós acreditamos que é algo muito importante a ser dado antes do casamento. Eu lembro que, na nossa época, a gente teve um dos nossos conselheiros, foi o pastor Carlinhos, né? Carlos Eduardo Mendes Alvizo. Nunca esqueci o nome dele. Um grande amigo, nos ajudou muito. Uma pessoa muito importante no nosso aconselhamento. Então, encontre alguém para ajudar vocês nesse processo, a caminhar com vocês sobre temas difíceis. Como, por exemplo, o próximo tema que eu vou falar aqui. Noivado, é hora de se falar em dinheiro. Começar, né? Vai falar o resto da vida, né? Vai falar o resto da vida. Mas é hora de começar a falar em dinheiro. E é hora de começar a falar muito sobre dinheiro. Uma das maiores razões para casamentos falidos é conflito financeiro. Então, tá na hora. Talvez você tá namorando, ainda não conversou sobre isso, porque é finanças, é intimidade. Não quer falar para sua namorada quanto você ganha, qual é o seu salário, aonde você guarda o dinheiro, essas coisas. Como que gasta. Como que gasta. Mas você tá noivo, agora é hora de falar em dinheiro. Por quê? Porque você vai casar com essa pessoa. Então, como é que vai ser na sua casa? Conta conjunta ou conta separada? Cada um vai ter sua conta ou vocês vão dividir as finanças da família numa conta só e organizar tudo? Quem vai fazer a administração dos recursos? Né? A gente entende que a administração dos recursos tem que fazer aquele que é mais bem preparado nessa área. Aquele que tem mais habilidade para lidar com isso. Não existe mais essa coisa de o homem administra todo o dinheiro e a mulher cuida das crianças. Não. Cuida do dinheiro, administra as finanças, quem tem mais facilidade de lidar com esse tema. Mas isso não tem a ver com esconder do outro. Quem administra é simplesmente uma facilidade para lidar com os números. Exatamente. Porém, todas as contas, o orçamento precisa ser sentado os dois e avaliado os dois. O que se paga, o que vai se juntar, para onde vai o dinheiro. Todas essas decisões precisam ser tomadas juntos. Em família, exatamente. Então, você vê que essa questão de finanças gera muito conflito. Gera muito conflito. Porque vamos pagar as contas, vamos. Ih, sobrou tanto. Eu acho que tem que investir num imóvel. Ah, ela acha que tem que investir num carro novo. No cabelo. Cabelo, roupa. Tem tantas outras coisas para você investir o seu dinheiro. Então, noivado, é hora de falar em dinheiro. Agora é a hora. Se você segurou até então, ah, não vou falar porque é minha namorada. Às vezes não dá certo, vai ficar sabendo quanto eu ganho, ok. Mas noivado, não. Noivado tem que começar a falar de dinheiro. O que você pensa para o futuro? O que você pensa de nível de investimento? Onde você gostaria de morar? Ah, que tipo de carro você quer ter? Você vai só andando. Porque, meu irmão, é muito complicado. Depois que você casa, descobrir que toda forma de pensar, toda forma que a pessoa foi construída financeiramente falando, é o oposto da sua. E normalmente é isso que acontece. Mas com muita conversa a gente se entende. Mas tem questões que você precisa conversar no noivado para definir antes se vai à frente para o próximo passo ou se puxa o freio de mão, porque ainda dá tempo. Noivado, se deu algum problema, ainda dá tempo de separar, ainda dá tempo de terminar, porque é noivado, ok? Casamento é para a vida toda, tá bom? Então, já que dinheiro é o número um nos motivos de divórcio, eu vou falar sobre o segundo, que é a interferência familiar. Meu Deus! É, gente. Nesse momento, né, de noivado, onde começa-se a falar sobre a festa do casamento, e aí começa a interferência. Mas a minha família tem, é, culturalmente faz isso nos casamentos. Aí vem o outro e fala, ah, mas a minha família culturalmente faz isso. Ah, exemplo, meu pai é pastor, meu pai vai fazer o casamento. Aí ele fala, meu pai também é pastor, vai fazer o casamento. E aí começam esses conflitos de quem vai celebrar o casamento, aonde que vai ser a festa. E não só isso, mas as festas de família, é, com, ah, na minha família todo mundo entra com uma tiara de herança. Então, tantos exemplos, né, nós podemos dar aqui, e a gente precisa começar a lidar com essas influências da família. No meu caso, no nosso caso, foi até muito engraçado, porque eu queria muito fazer num sítio, e aí a gente sai pra procurar o sítio com a minha mãe e minha sogra. E aí, a gente procurando, e a minha sogra falou, olha, esse sítio aqui, meu coração bateu palminha. E aí eu ia ouvir a minha mãe, como é que minha mãe falava. E aí a gente foi indo, e eu sempre tentando ouvir as duas, né, antes de tomar uma decisão. E a outra coisa engraçada também foi sobre o bolo. Na minha família falava-se que o bolo vai pra família da noiva. E aí eu senti que a minha sogra ficou com um pouquinho de ciúme. E aí, então, nós mandamos fazer três bolos. Um pequenininho, pra que a gente pudesse levar pra Lua de Mel e conseguir comer alguma coisa. Amém? E os outros dois do mesmo tamanho, onde nós enviamos um pra casa da minha sogra e um pra minha casa. E nós, assim, não tivemos mais problema hoje. Resolveu o problema fazendo mais comida, né? Mais, mais bolo pra todo mundo. Manda bolo pra todo mundo. Ok, não tem problema, né, gente? Você vê que é na questão da interferência. Às vezes a família da noiva quer que o casal, depois de casar, vá morar perto dos pais da noiva. E a família do noivo, a mesma coisa. Então você tem que tomar muitas decisões. E as famílias começam a interferir de forma mais contundente, mais pesada. Então você tem que começar a administrar. É o grande primeiro teste. Começar a administrar essa interferência pesada da família. Sem falar a mão do outro, né? Já me imaginou, eu chego pra minha mãe e a mãe. O Davi não quer assim. E ele fala assim, ah, mas a Daniele. E aí acaba que a mãe dele fica chateada comigo. É um grande exercício de você procurar a paz e blindar todo mundo. Ser um pacificador e administrar. E procurar também o que é melhor pro casal, pro seu relacionamento. Porque são vocês que vão morar junto pro resto da vida. Resto da vida, hein, gente? Então faz tudo pra agradar a família de um e de outro. Mas depois é você que vai viver com o problema. Então pensa direitinho. Isso é muito importante. Último lugar pra gente falar sobre coisas importantes nessa preparação pro casamento. Ou seja, no período do noivado. É que no noivado é a hora de intensificar a santificação. É no noivado. Quando muitos casais, eles começam a fracassar. No noivado, quando muitos casais começam a relaxar. Baixar a guarda. Dizem agora, já somos noivos, vamos casar mesmo. Então a gente pode aumentar o nível de intimidade. E alguns casais já começam a ter relacionamento sexual no noivado. Porque ela não já vai casar mesmo. E eu te pergunto. Alguns morarem juntos, né? Alguns começam a morar juntos já no noivado. E eu te pergunto quem te garantiu que esse noivado vai terminar em casamento. Primeira pergunta. Segunda, ainda que termine em casamento. Quem te disse que é certo ter relacionamento sexual durante o noivado? Pastor, mas eu a amo. A gente já tá noivo. Vamos casar mesmo. Tá tudo certo. Nós somos de Jesus. E por que não? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais. Ou seja, que você fuja do pecado. Que você fuja da... Aí a Bíblia usa até a expressão da prostituição. Da fornicação em algumas versões. Mas o importante aqui é que o desejo de Deus. Primeiro, na Tessalonicense 4 e 3. É que você se santifique. E fuja dos pecados da carne. Então o noivado é hora de intensificar a santificação. Tá bom, gente? Então é isso que nós queremos deixar pra você de recado hoje. Passos importantíssimos pra você tomar durante o seu noivado. Saber que isso é coisa muito séria. A coisa tá ficando mais séria. Não é hora de brincadeira. De meninice. Buscar aconselhamento com seus líderes, pastores, familiar. Aconselhamento próximo. Gente que você confia. Começar a falar de dinheiro. Agora é hora de falar em dinheiro. Aprender a lidar com as pressões das famílias. E intensificar a vigilância e a busca por santificação. Você vai ter um noivado abençoado. E Deus confirmando todas as coisas. Você vai pro próximo passo. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui, tá? Curte, dá um like lá. Ó, como diz um amigo nosso, senta o dedo no like. Pra você poder ajudar o nosso canal, o nosso vídeo, tá bom? E segue, também vai estar aqui os links. Segue a gente no Instagram, segue no Facebook. Segue os canais da nossa igreja, Rich TV. Tem várias coisas legais lá também pra você. Muito vídeo novo vindo. Não tem vídeo só nosso. Tem vídeo de outros irmãos nossos da igreja. Muito legais. Entra aí no nosso canal, vasculha tudo, vê de tudo. Tenha certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.